Mano, muito bom esse Poop, muito bom esse Poop aí do Storm Poop, eu fico triste de verdade porque ele teve poucas visualizações, eu acabei de ver aqui, então vai lá cara, clica aqui no vídeo original se você tá vendo esse vídeo, dá uma força pro cara, o canal dele é muito bom, e outros Poops dele aqui também que são muito bons, beleza, ele gosta de fazer Poop do desenho do Mario, e são muito bons cara, os Poops do desenho do Mario, eu ainda não vi um ruim, todos são bons né, e o de Storm Poop também não é diferente, então vamos lá assistir no canal do cara. Beleza? Já sabe, se inscreve, ativa as notificações pra você não perder nada, o link do vídeo original tá aqui na descrição, você está intimado aí lá, dá uma moral, comenta que veio pelo Renato Nardola, aquele que não te enrola. Show? Fechou? Vamos lá gente, curte o vídeo, beleza? Um beijo no cérebro, um abraço forte por trás e curte o vídeo. Olha só Luigi, o povo da galera trabalha demais, tá pegando fogo, o bicho. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luigi. Agora me dê a vara do seu cão. E o quê? Me dê isso, Reptão rodovado. Caraca, eu olho as linhas de boca no pau. Tô com o pedão! Foda-se, Reptão nojento. Para com isso, eu ainda tô com fome. Caraca, o Luigi xingava mesmo. Toma onde? Nossa, eu achei que era o mais faminto de todos! A Cleide sem calcinha! Princesa, eu vou comer seu cão! Princesa puta! Piratei ali dentro a ordem do Dr. Mario! Delícia demais! Mostrar aos Pernambucanos e o Brasil... O PEMIS! Que o Presidente Lula usou pra me comer! Muito obrigado! Oxi! Quem quiser depois me comer que tá dispulsando meu gabinete! Adivinha quem é? Quem é? Antedelemo! Acabou de pronunciar! Acabou de cagar! São Palala! Um bandido tu é! A mim! E as minhas relações! A mim! E as minhas relações! Sei que suais! Palavras que eu aceito! Quais palavras? E... Palavras que eu não aceito! Quais são presos? Uhum! Fala aí! Palavras que eu não aceito! Quais são presos? Eu vou lhe dizer! Falava que eu não aceito! Que eu quero que o senhor as engula! Oh! E as digire! Como julgar conveniente! Um bandido tu é! As minhas relações! Homossexuais! Com minhas bundas! São relações! Conhecidas! Das quais! Eu em nenhum momento me arrependi! Eu em nenhum momento fundi! Hehehehe! Ops! Como assim? Realmente! Em 1990! Que o senhor... Em 1990! Meu pau! E as digire! Que eu quero... Que o senhor engula! Meu prepúcio! Hehehehe! Fiumose! As minhas relações! Sequissuais! Com o senador Renan Calheiros! São relações... Conhecidas! O cano número 1 é o caminho certo! Eu acho melhor o número 3! Oxe, por que tá assim? Aquela fila da puta! Me clame, eu sou seu irmão! Isso! Pode crer! Pode crer! Como é que fomos tão burros? Caímos no grisão do copa! Me errei de senso de equilíbrio! Me errei de senso de equilíbrio! Me errei de um skate alto! Olha ele lá! É, o Storm Poop está com a mesma brisa do Bombay. É um rabo desgraça. ...da gente ter essa bolserta. Existe uma diferença grande, embora as duas coisas sejam extremamente grande. Existe uma diferença grande entre você como é bolserta e vocês como é puta. Porque é uma construção e no pau na sua mão. Essa segunda forma aqui... Eu gostaria muito de ver um presidente que bate o minheta. Pra reventar isso. Quando o senhor fala e se refere... ...a uma reunião na China... ...para Comegato. Porra, é o chinês Comegato? Como assim, velho? Cachorro? Compunha é bom, hein? Tem café, hein? Eu, de minha parte, como ex-presidente da Red Bull, sei... ...estou... Ele tá um bandido, cola. Ela não... ...conseguirá... ...retirar o meu... ...desta cadeira. Mas um bandido... ...não conseguirá. Isso é vergonha. Eu sei como é que tu tá aí, porque eu vou ver... ...é... ...bicho ainda botou, entendo. ...patão, patão, putão, cacetão, bucetão, bundão, peitão. Peço apenas... ...que vossa excelência... Devia falar, senhor. Peço apenas... ...que vossa excelência... ...senador Pedro Simão. Deve ser nadou uma praga dessa. ... 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 Se alguém souber de onde é essa música, coloque aí no comentário. É português, Portugal, né? No matagal cruel, com o coração do pó. Cavalos e solidão, carinhos pelos chão. Mano, essa música vai dar direito a toral, vai. Ó Yoshin. Esse desenho era muito bom, tá? Mano, do nada. Uma música do português, de Portugal. Totalmente sem sentido. Olha o bombe aí, ó. Influência. Ter tristeza tanto faz. Tristeza. Mas o que diacho é isso que eu tô vendo, cara? Os caras iam se beijar? Tchau. Obrigado.